Bom dia a todos, meu nome é Jonas Tranin, eu sou diretor administrativo da Alucadora Bota Fora. Em virtude de algumas ligações, inúmeras ligações, pedindo auxílio para poder, pedindo orientações de como emitir a MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos, eu estou com o objetivo aqui de auxiliar vocês a fazerem isso aí. Então, normalmente a gente vai lá no site do SINIR, então a gente coloca no Google SINIR, clica no site e aqui embaixo tem o acesso ao sistema MTR. Então, se vocês não tiverem a empresa cadastrada ou o usuário cadastrado, clique em novo usuário, gerador e aqui vocês podem preencher e vai chegar no e-mail de vocês a senha, ao final. Então, voltando aqui para, eu já tenho aqui cadastrada uma das nossas empresas do grupo e vou acessar. Então, aqui é bem simples, normalmente a maior parte do que a gente vai mexer aqui é no Manifesto. E no Manifesto, nós temos aqui o novo MTR, o novo MTR usando o modelo, cadastrar ou editar o modelo do MTR. Então, primeiramente eu quero reforçar a importância de cadastrarmos um modelo de MTR, porque se formos gerar um MTR, a cada vez que for solicitado a coleta, vai ter que colocar todas as informações. Então, facilita muito cadastrarmos o modelo e é por onde vamos começar. Então, é o nome do modelo, então a gente pode colocar MTR, ah, vamos colocar aqui MTR para o lixo, que está tudo junto, não há uma separação. Então, armazenamento temporário não, porque vai lá para a CGR, certo? O transportador, esse é o CNPJ da TransSolos, que é o Botafora. E clica na lupinha e aparece o nosso endereço aqui, tudo certinho. E vamos selecionar no tic aqui. Os dados do destinador, deixa eu só verificar aqui, 062-11-613-0001-54. Então, esse aqui é o CNPJ da CGR, que é o Centro de Gerenciamento de Residuais. Nós selecionamos e vamos adicionar agora a lista de resíduos. Então, aqui, esse sistema de busca deles não é tão fácil, porque o ideal seria colocar o número do resíduo aqui e ele aparecer automaticamente. Porém, tem que apertar 200 e selecionar. E aqui vocês podem ver papel, cartão, vidro. Então, vai depender aí de como é feita a separação na sua empresa. Se não é feita uma separação e vai ser colocado tudo junto, aí a gente vai na aba aqui. Então, o código é o 200-301. A maioria dos clientes vão utilizar esse código, que é outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo mistura de resíduos. Aqui a gente tica. E a unidade. Então, normalmente, a CGR recebe por tonelada. Como isso aqui, como as empresas não têm esse quantitativo por peso, normalmente não se tem, então, a gente pode colocar a quantidade 1. Mas, nesse momento que é um cadastro do modelo, não há necessidade, não tem onde colocar a quantidade. Isso vai ser colocado gerando uma MTR, utilizando o modelo. Mas o estado físico é sólido, a classe 2A, acondicionamento, caçamba aberta ou fechada, e o tratamento é reaterro de resíduos classe 2A e B. Esse e outros tipos aqui não há necessidade. Caso vocês queiram, um código interno, uma expressão interna ou uma observação, fica a critério. Mas esses aqui são suficientes. E vamos salvar. Então, todas as informações estão preenchidas, e vamos enviar. E a gente aguarda um pouco, e vai aparecer aqui uma mensagem de confirmação. Então, vamos aproveitar o tempo aqui. Então, temos outros aqui. Uma vez cadastrado ou editado, nós vamos gerar um novo MTR usando o modelo. Mas, como ainda está tendo tempo do site para poder fazer essa gerada, então, eu quero explicar a respeito do MTR provisório. Opa, apareceu a mensagem aqui. Então, o MTR provisório, o objetivo dele é se criar um MTR que não tenha os dados. Para que isso? Porque pode ser que o site do SINIR fique fora do ar, pode ser que a internet da empresa caia. Então, o objetivo aqui é poder imprimir, imprimir algumas MTRs em branco. E aqui, eu vou mostrar um exemplo aqui da MTR em branco. É o provisório. Ele tem a numeração, tem o gerador, porque é os dados que foram colocados no cadastro. E depois coloca a mão, o transportador e o destinador, alguma observação, a quantidade, o acondicionamento. Então, é importante aí ter um MTR já preenchido pelo sistema de reserva e um em branco para poder fazer esse preenchimento caso o site fique fora do ar. Então, é possível deixar algumas folhas, gerar algumas MTRs. E isso pode ser gerado aqui em quantidade. Ah, eu quero gerar cinco MTRs. Então, gerando aqui, vai aparecer cinco guias e podemos ir utilizando uma a uma ou imprimir todas ao mesmo tempo. Então, está explicado aqui. Então, vamos gerar um novo MTR usando o modelo. Então, vamos pesquisar o modelo. Agora gerou. Agora ele abriu os modelos que eu cadastrei. Então, pelo fato de eu ter clicado umas duas vezes, ali ele criou dois, mas aqui. Se você clicou só uma vez lá na geração do modelo, ele vai aparecer uma só. Então, eu clico aqui. E aqui já vem os dados. Aqui eu só adiciono a quantidade. Então, eu recomendo aí eu colocar uma tonelada, porque a quantidade de resíduos real vai ser aferida pela CGR. Lá eles têm uma balança. E a partir desse momento, nós pegamos a MTR e levamos diretamente a CGR. Salvo se for no horário que a CGR não esteja aberta. Nisso, a gente volta para o nosso pátio e entrega no primeiro horário do dia seguinte. Feito isso, 2A, então temos a quantidade. E é só se tiver alguma observação e nós podemos enviar. Uma vez enviado, o sistema automaticamente baixa. E a MTR foi gerada. Com todos os dados necessários. Outros resíduos, sólido, classe 2A, uma tonelada. E tem o QR Code. Então, praticamente, o que nós aqui do Botafora nós estamos pedindo é que no momento da solicitação essa MTR já tenha sido emitida. Porque muitas das vezes o motorista ele já está próximo e conseguimos ter aí uma maior eficiência na troca. Então, vamos voltar aqui. Mais um detalhe que eu gostaria de mostrar para vocês. então, no manifesto vocês podem acessar aí os meus MTRs. Então, os meus MTRs como gerador. Aí podemos pesquisar. E aqui vai sair as MTRs geradas. Esse aqui foi o que geramos hoje, dia 27 de maio. e está salvo. A partir do momento que foi recebido pela CGR, o status, a situação muda para recebido. E quando muda para recebido, nós podemos aqui verificar os CDRs, certificados. Certificados de destinação final. Então, é um site bem intuitivo. É só alguns detalhes que precisam ser vistos. Tais quais, né? O código do resíduo. E a quantidade que vai ser colocada. Então, é uma quantidade estimada. E também, o CNPJ da nossa empresa, o CNPJ da CGR. Então, é aqui que vocês conseguem filtrar, né? Essa é a questão do certificado de destinação final. Pode ligar para a gente, falar comigo, pessoalmente, o Jonas. Ou com a Laura, que está bem instruída também. Tudo bem? Muito obrigado. Obrigado.